Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de draft aqui no canal. A gente tá jogando a edição Gildas de Ravnica, que essa edição vai ficar disponível no draft premium entre 1º e 7º de janeiro de 2020. Então, vamos lá, pick 1, pack 1. Sentinela é boa em qualquer deck, velho. Ela é melhor nos deck 5-colors da vida, mas ela é bem usável em qualquer deck, eu acho que é o pick aqui. Deixa a gente aberto, tipo, a gente vai botar... 2021, olha só a Gotkel, eu tô viajando, 2021, a gente já virou o ano, caralho. Vamos lá, famoso 2022. Eu vi isso ontem, achei muito bom, mano. 2020 parte 2, 5-colors do amor? Não, 5-colors do amor, mano. Eu tenho amor a... sei lá, mano. Uma coisa que eu não tenho amor é 5-colors, sai pra lá com 2020, é, Ramon, complicado, né, mano. Sei lá, cara, eu queria ter esperança que esse ano vai ser melhor, mas eu não dou conta. 2020.1, o inimigo ainda é o mesmo. Ai, muito bom. Melhor carta aqui, eu acho que ia ser destemido, mano. Isso aqui fica bem legal no Boros também. Esse bicho aqui é super valor por 2 mana, velho. 2, 2, 7, o Amin, o Toro é muito brabo. Ah, e das comuns, a gente tem um Agent que é legal, tem o Desaparecimento. Só falo o que falar, porque eu tô nessa também, é, então, mano. Foda, né? A gente aqui até quer acreditar, mas todas as evidências apontam conta, né, mano. É isso aqui mesmo, vamos lá. Integrity Intervention é muito bom. Cavaleira do Conclave é estúpida, o problema é a mana verde no custo, né. Acho que vou pegar a Integrity mesmo. Fica uma carta flexível, pelo menos, tipo, dá pra usar no nosso Izete, Splashando. Eu vou querer pegar umas Lends mesmo pra Sentinela, pra poder jogar ela como 3x3, né. Vamos lá. Portão, o Ojek, pode ter Sizzle, eu acho que são as cartas que dá pra considerar aqui. Isso aqui também dá, mas a gente já tá meio longe do Dimir, né. Tem também a Rota do Circuito pra montar o Five Caller do Amor, mas... É, vamos pegar o Ojek, mano. O Geord for Battle, essa carta é bem legal, mano. Esse ano eu vou comprar todos os plásticos mais cedo da Arena, então vai ser o ano melhor pra mim. Ai, ai, ai. É, pelo menos, tipo, por mais 2020 ser uma caralha aí, velho, nosso tecido social se rasgando completamente. Pelo menos o ano mágico aí foi bom, foi uma coisa de bom na minha vida. Galera aí do chat, galera que acompanha nosso trabalho. Pelo menos isso aí foi um lado positivo desse ano e eu espero que isso aí não vai acabar esse ano de 2021, né, velho. A gente vai continuar botando conteúdo aí, continuar provando a ideia com vocês. Pelo menos isso é um lado bom, mas é... É muita Disney também achar que isso, tipo, é o mais importante, né, sei lá. Enfim, vamos sobreviver. Oi! O que é que eu pego o Vernadi, mano? Essa carta é uma carta híbrida, gente. Mano, a híbrida é uma das maiores inovações de design já feitas no Magic, velho. Uma das melhores ferramentas, mano. E olha que eles demoraram, sei lá, velho. Só foi ter mana híbrida em Ravnica original, só. Tipo, passaram aí uns 13 anos de Magic pra inventar mana híbrida, velho. E essa ferramenta é demais, mas enfim. Essa carta é branca, a gente usa no Boros. Não tem nem. Vou pegar a Land também, mas... Tá, agora aqui já não tem nada, velho. Essa Praça do Portão é muito ruim como... Bichos agressivos em geral, né. Uma Land que custa mana. Vamos pegar o Portão Izete aqui. Tipo, você não quer exatamente usar o Portão de seus deck Boros, né. Portão Off-Cobra, mas... Eu acho que isso aqui vale a pena. Hum, Tear Strike. É, vamos pegar... Aqui eu acho que eu pego a Trick acima da outra Land. Essa Trick de um mana é bem importante no deck. Outro Vernadinho de Maravilha. Isso aqui vamos considerar que é um Drop de 3. A gente bota aqui no cantinho. Outro Vernadinho. Ah, eu já falhei até que é usável. É legal com os Mentor, né. Pra ganhar um outro marcador. Isso aqui também é usável no deck. Mas, tipo... Aí é mais uma Aura. A gente já tem duas Trick. A gente já tem o Gird. Acho que eu prefiro o bicho que vai preencher minha curva, né. Nossa, Hipoteciso voltou. Se eu tiver mais Portão, até dá pra desfaixar. Porra, galera. Quer que a gente jogue de Zerte mesmo? Porra, morra! Portão Celese é ótimo. Concentor, né. Centro e potencialmente 4x4. Se brincar, até dá pra botar um Portão. Pra garantir a quinta cor. Mas, eu acho que é meio viagem demais. Nossa, isso aqui é tão bom, velho. Melhor em comum da edição, galera. Fiquem de olho. Mas, eu não acho que é o que a gente quer aqui. Dar o Ojek. O Marreteiro. O Ojek é melhor que o Marreteiro. Pegar outro Hipoteciso também. Será que eu pego isso aqui e migro pro Zerte, mano? Tem bastante carta branca, né. Ah, mano. Eu acho que eu não vou sentir falta do Ojek, velho. Só vou pegar o Místico pra especular. Que é tão forte, mano. Slava Koyle, com certeza. Ó, Harizete no boost, mano. Tem esse cratereiro aqui. Eu acho que o cratereiro é até melhor, viu? Ah, essa carta é... Nossa, essa carta é super busted, mano. Quando ela tá rolando. É que eu não tenho muita... É que eu não tenho muita... Instantânea ainda, né. Se o Zé estiver aberto, a gente vai conseguir pegar ela depois. Isso aqui volta na roleta. É que o cratereiro é muito bom. E aí, agora é a hora da verdade. O que eu vou tá perdendo, velho? Eu vou perder isso aqui, isso aqui. Vou perder meus bichos aqui. Dois mana. É, eu perco minha curva, né. Não, deixa eu pegar o cratereiro. Porque pelo menos garante a curva, se não for o caso. É, mas aí, tipo, não tem carta branca, tá ligado? Não tem carta branca boa. Boros tá fechado. A gente tem que migrar pro Zé mesmo. Eu não acho que quase... Nossa, usar um quase duplicato aqui é... Estupidez, né. É um demais que eu poderia usar. Por hora. Não tenho alvo bom. Vou pegar o Goblin. É, galera. É assim que a gente joga de Zé. Ninguém quer jogar de Zé, eu jogo, né. Fazer aqui, ó. Hipote-seasal e cinjona. Isso aqui não vai ser bom. Deixa eu pegar o hipote-seasal, o quanto eu puder. Vou usar. Esfera, portão. Esfera não triga o místico também. Vamos pegar o portão. Eu tenho essa carta aqui que eu quero esplachar. Olha o Glaive aqui, ó. Hum. Glaive ou essa remoção ruim? Olha a barreira. A barreira é difícil, né. A remoção, mano. Eu tenho o místico. Tá, e pick 9 as duas cartas Zé voltarem. Então é isso mesmo, mano. Esfera, eu avisei. Ai, 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 ai. Ah, mano. A gente tem três hipote-seasal, velho. Pra que eu preciso de esfera, tá ligado? Lógico. Uma hora eu vou perder por causa de um bicho 5-5. Mas... Eu preciso de uns ataques sônicos aqui. Vou dar leão de mir. Aê, assalto sônico, aliás. Hum, stroke? Melhor que esse punch aqui. Não acho que tá fazendo nada. Cadê aquela bavarinha marota pra acompanhar a drafeteira? Ah, só depois da live, mano. Terminar a live, eu vou cair na bavária. E pior que acabou as bavarinhas aqui, perto de casa, mano. É só latão agora, velho. Só bavarona. Não tem mais bavarinha. Desde dois pedidos atrás, eu não acho mais. Melhor que a lousete, outro assalto sônico. Latão é foda, mano. Parece tipo empapuça, que eles tem que tomar mais rápido, tá ligado? E se eu não tomar rápido, o final fica quente, mano. E é um pouquinho mais caro. O custo por ml, né? E o cara, antes de você, dormiu, é, então. Depois, né? É, então, mano. O que muda tanto, né? Ela tinha pro latão. Mas, é o que tá tendo, eu tô comando, velho. Nossa, que tal, se eu tiver busted, tem outro integrite aqui. Vai voltar. Será que eu tenho que pegar o bichinho de dois pra garantir a curva, mano? Isso aqui, ah, isso aqui é tão ruim, velho. Botar um 2-1 mediu no deck, eu acho que não, né? Só por ter um 2-1. É massa os Deft Guildas. É legal, Thales. É legal, mano. É assim, a Vinica é pra aquele negócio. Tipo, só tem cinco decks, tá ligado? São cinco guildas. Não são, tipo, dez decks, igual um Deft normal. Mas, é bacana, mano. O gameplay é legal, as cards são divertidas. Tipo, não tem umas bullshit, assim. É bem legal o deck. Nossa. Bem legal os decks e tal, os arquétipos. Formado gostoso, mano. É simples, tipo, quem já febrou, sei lá, num Zicória da vida, numas edição mais complexas, assim, pode achar meio raso, tá ligado? Mas, é divertido, mano. Eu gosto. Eu gosto bastante. E foi a primeira edição em muito tempo, eu joguei um pre-release no físico também, né? Então, tipo, tem um carinho com essa edição. Campeão no pre-release. Cada um tem uma beleza própria. Sim, mano, sim. Esse negócio é muito louco, cara. Os vibes das edições, assim. Eu acho que eu vou pegar o Goblin, mano. Porque a gente precisa do bichinho na curva aqui, né? Tem três drops de dois só. Com esse monte de trick aqui, eu vou querer mais uns também. Sabotagem é legal também, mas... É. Vou pegar o Watcher aqui. Olha só, corrente direta, tem um Assalto Sônico, tem um Ciclope, tem uma Land, velho. Que é isso, cara? Eu não preciso da corrente, assim. Eu preciso tanto de remoção, mano. Já tem uma hélice, três spots season. Tem isso aqui. Eu acho que eu vou pegar o Ciclope, na real. Vou poder agredir melhor. Outro Ciclope, ou um terreno. Eu vou querer umas planícies, né? Se bem que eu tenho Crackling Drake, eu não vou querer planícies. Agora eu quero a Land, isso aqui eu acho muito irrelevante. Só que é legal com Integrity, né? Hum. Tá legal, velho, as remoção. Talvez eu tire uma dessa. Nossa, mais uma, mano. Eu não quero a quarta hipotecisa. Mas eu não vou pegar também, ó. Lógico que eu quero, mano. Como é que eu não quero quatro disso, velho? O que eu tô falando, velho? Quem que eu quero enganar? Enquanto 7x já... Pô, JC, nenhum, mano. Nenhum ainda, meu querido. Eu nem quero as Integrity, mano. Esfera é remoção ruim, né? Eu nem vou usar essa esfera aqui. Nem vou usar essa parada aqui. Eu acho que o deck é isso, mano. Acho que o deck é isso. Ou eu tiro o Stroke. Tiro o Stroke e boto o Assalto Sônico. Foda-se, nossa, eu tenho 5 Dual. 20 Shemas. Acho que eu vou te dar esse bichinho medíocre aqui. Ah, o Ojek eu tiro com certeza, velho. Aqui na minha cidade vão ter 30 casas de Covid confirmado, ô louco, mano. Não, esse fim de ano aí, velho. Não, vai só explodir agora, mano. Agora em janeiro, a galera vai ver o que que é... O que que é doença, velho. Ter esse fim de ano, mano. A galera meteu o foda-se, né? Vai meter o foda-se sem dó, velho. Eu acho que eu vou botar os Integrity aqui pra dentro. Faz isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que é a pira do Crackling Drake, mano. Crackling Drake. Eu tenho que ter 12 fontes de cada pro Crackling. É, mano. Pô, eu nem saí de casa também, não, velho. Fiquei de boassa aqui com a minha esposa. Tomamos 3 aves de champanhe ontem. Ó, nóis, mano. Acabei de fazer 7-0 com a Gizete do Raul. Pô, aí sim, hein, Rupestre. Da hora, mano. Da hora. Parabéns pelo troféuzão. Brabíssimo. Aqui eu tenho 11... 11 fontes azul, 11 fontes vermelhas, mano. 11 fontes azul, 11 fontes vermelhas. Pro Drake. Será que eu quero outra coisa no lugar disso? O foda é que eu só vou ter uma branca, mano, por acastar a parada, velho. Queria pelo menos umas 3, né? Mas aí se eu boto duas planícies aqui, fica um 10 de cada. Ah, ainda dá pra jogar com o Drake, mano, com duas planícies. Se tivesse dois Drake, esse pai, eu reconsideraria. Isso aqui é uma remoção muito boa lá de trás, velho. Vamos ver. Aquele dragonete, aquela vermelha, com as dano oponente igual ao poder. Dei 19 dano oponente em 1 turno. Ô, louco, mano. É, eu poderia jogar só com o Izet, tá ligado? Vamos montar os dois decks aqui, pra eu comparar eles, velho. A gente pode jogar só com o Izet ou fazer esse splash aí. Esse pai, o splash não é necessário, mano. É que eu não tenho muita carta playable. O que eu usaria? Seria a esfera ou o stroke. Esse pai é melhor mesmo. Esse pai, eu tô viajando aqui com esse splash. É porque são mais instantâneas pros místicos, né? Tipo, isso aqui. Se eu tirar isso aqui, eu vou botar... É porque a banda branca também melhora o meu fera aqui, né, velho. Sentinal da Câmara. Fazer isso aqui pra 3 é um pouquinho diferente fazer isso pra 2. Com 12 criatura. Fora que o lado da frente é meio ruim, mano. Com 12 bichos só. Ou nem é, na real. É mágica barata pro místico. Eu acho que aqui o splash vale, mano. Porque eu não tô perdendo nada, velho. Eu tenho 10 fontes de cada cor, tá ligado? Tipo, a gente não tá perdendo consistência, mano. 10 fontes de cada cor é bastante alto, velho. Tipo, a gente tem 6 tap land, né? E isso pode ser um problema. Pra gente não curvar. Mas eu acho que é bem melhor isso aqui do que uma esfera em stroke. A esfera não vai trigar isso aqui. E a gente ganha o sentinela por 3. Tentou rodar pra ver se ziziká já vira izete. É, sem usar pra fazer isso. Oh my god, que rico. Tô louco. Jogou muito guildas, mano. Cara, Na época do draft rápido eu joguei, mano. Quando saiu a edição. Nossa, eu joguei pra caralho, velho. Aí, depois eu nunca mais joguei, né? Porque essa é a primeira vez que a gente tem no premium, sabe? Turrão ou pra perigo? Eu vou querer matar isso aqui, mano. Banerete ou walk? Que walk, mano? Hulk? Ah, o Hulk é melhor que o Banerete, eu acho. Viu, Otálius? Apesar de novo pra você também, Mandrake. Tudo bom. Tem dois Hulk em um do outro. É, aí talvez... Ah, eu acho que o Hulk ainda é melhor, velho. O Hulk é muito premium, cara. Nossa. Mas aí eu já não tenho certeza, viu? Só queria ser legal matar antes que crescesse, né? Se não que agora eu tenho intervenção, eu posso matar isso aqui no próximo turno, velho. Eu vou oferecer aqui nessa, velho. Ele ia dar trick também e fazer outra perigo. Em vez de trocar trick nisso aqui, eu não tenho nada. Ok, velho. Acho que eles podem deixar mais detalhes. Galera, não tem... Um pabão dourado. Galera, não tem pudor, velho. Galera, não tem pudor. Tô chegando agora, como está. Ô, Mandrake, esse é o terceiro draft, mano. A gente fez 5x3, 4x3. Agora vamos ver o que rola aqui. Essa é a primeira partida. Eu vou matar você. Matar você... Matar você... Vão matar você... Matar você... Matar você... Matar... É, tipo, muita tap-land, né, cara? Hummm, spawn um dia nem ter jogado esse terreno. Ah não, eu não faria hipotecisa. Vamos fazer isso de novo, eu vou perder minha ultima carta. Arrombadinho. Arrombadinho. As campinhas fodam, mano. Essa carta é foda, galera, peguem, peguem. Eu deixei passar uma no left passado, né? Peguei alguém com o cockpit. A gente usa 4 dessa carta o deck para comprar ela mesmo, né? Tá, mano. Eu quero descartar esse dragão no left. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, por que eu não joguei a Land, mano? Nossa, eu vou perder ela de toda forma, que mostrada, cara. Tô murchicando o Brown. Sinergia massa isso aqui, né? É muito bom, mano. Não quer tanta carta com Vigiar, tipo, nem é um custo, tá ligado? Montar ao redor disso ali, né? Não quer tanta carta com Vigiar. Ai, ai, vamo lá. Ah, comprei o Fino, né? Sim, foi bom. Tô bem com o D21. Ah, a gente bota essas cartas no deck pra comprar, né? Eu tenho duas dessas, mano. Três, aliás, velho. Três Sonic Assault. É pra vir mesmo, né? Mó carta-chave nesse deck, velho. Você não dá nada pra essa carta, mano. Eu lembro a primeira vez que eu vi spoiler, eu não dei nada pra essa carta. Quando eu ganhei o pré-release com ela, vixi. Ah, eu valorizei. Ele ouviu as estrelas e viu o trovão. Credo, hein? Nossa. Tá. Ah, o que foi antes? Tá. Tá mais sério? Vai, vai. Deixa eu seguir na onda, tá? Ainda vai dar três no cabeçote do nosso oponente. A gente tem a Intervention, que faz isso. Um assalto sônico, farei isso Oi Tofuzal, tudo bom meu querido? Alkaia, se não eles vão derrubar onde vai estar Alkaia Ah, eu tomei um cover up, mano, nossa, começou Começou, velho Essa carta é umas cartas mais daora da edição, mano Se anula a mágica, exila ela e volta com a carta do seu escritório pro jogo É muito bravo, é muito bravo Tá desistando o arco É, mano, é muito bom, velho É muito legal, cara Com certeza das 5 guildas dessa edição é que tem mais, tipo, suporte pra Sinoj E é muito bom, mano, porque umas cartas de vigiar melhoram as outras, tá ligado? Tipo, você chega no topo da mana, aqui, você tem 7 mana Cada vigiar que você usar, você vai limpar 2 terreno do topo, velho Você nunca mais compra land, cara Ainda mais isso aqui pra uma carta extra, tipo, é muito bom, mano Ai, galera Ai, galera Cadê meu down? Que nem Aeeeeee Chamamamoo Tchau, bonit Pelo do saco, mano Por um, galera O Splash se provando, é Tá vendo? Valeu a pena, mano Valeu a pena Pra gente ter um alcance ali no deck Opa Esqueci de tirar a gravação, galera Então esse aqui já é o nosso segundo match, né A gente equipou a mão de 7 Nadral Então, desculpa aí pelo pedacinho que ficou de fora da gravação Mas é nóis Vamo lá Ratinha Apertar o Volt Ainda dá pra fazer do seu império, né Cafereiro A gente vai fazer só a porrada Quando a gente tá de Golgaria, tá Melhor de uma floresta aqui que vê uma ilha, né Só que eles tem aquele Agent lá Whisper Agent Vamos com esse flop Ah, de que eu fiz a planície, mano Se eu tenho o Kraken Drake na minha mão, viu Você tá parado aqui, mas eu tinha feito o Ilha, velho Foi o mal errado Ah, um 2-2 Foda-se um 2-2 Posso fazer Coil Posso fazer Coil E Cruta Coil já é mais uma carta no cemitério Poderia só sacrificar aqui e matar também, mas eu não vou bater com a 3, né Bater com a 3, realmente Pressionar Pressionar Ops, ok Ótima carta pra tomar uma remoçãozinha aqui E o nosso Drake já tá online Puxou um pouco Bom Um raio de farol com isso aqui, já mata uma parada Pra ser pequeno, só o raio já mata E a gente já ganha aqui, eu tenho 8 Nossa, Agent, nossa Podia ser um Finite, né Acabou, mano Acabou, né Oponente Sua linha faz você perder o jogo Uma Angel Nossa, hipotecisa Ahn, na verdade não vale a pena dar hipotecisa Porque vai que eu compro duas Land Ele não faz nada, velho Vamos fazer o Beacon Bolt aqui mesmo E é mais Suave, hein 2 a 0 Nossa, easy do easy então, mano A gente tem que comprar uma Montanha Uma Planície Até o turno 4 Né, mas Tá suave Oh, esse copão Bom grau É, mano É, mano Fazer os Flops Pra jogar na coisa Aqui, né Faciência, gratamente Faciência Faciência Ah, mano Vamos nem perder tempo Aqui, hein De pé, a gente tem Qual precisão Não vou atacar aqui Mas pode dar um bebo Ah, se não Um blocado Qualquer um É interessante que deixaram uma mão aberta, né É pra dar um Preyupon, na real Quando a gente tá olhando meus bichos Quando a gente tá olhando meus bichos Eu vou usar aquela mágica de fight Lá, de uma verde Pra matar um dos meus 2-1 Usando com o Drake se baixando Esse não é o meu que eu conheço Ah, mano Mas a gente tem 5 portão Tipo, se você fizer a conta lá no Frank Karsten A gente ainda tá correto na mana, velho Mas é só por isso também, viu, mano Se eu tiver 5 portão Izet Não tá risco achando Que hipótese Season, né, velho Acho que eu vou descartar o Drake Acho que deu, mano Acho que deu, comprando uma Land a gente tem... Ah, eles podem ganhar 1 de vida com o Falcão, né, Matos Se eu meto o Brand Shot pra descartar o Drake Seu mão deve tá linda, é, então Ahn... Não, não dava ganhar agora, né Se eu der o Assault aqui Porque eles ganharam esse 1 de vida com o Falcão Como terminou o anterior, terminamos 4x3 JC De boa, tipo, ainda tá de graça, né Ainda tá de graça, né Se eu der o Assault aqui Eu não preciso atacar com isso aqui, mano Eu não preciso atacar com isso aqui, mano Não preciso oferecer essa troca Ah, partida Contra o Dimir Contra o Dimir A gente comprou... Isso aqui do topo, mano Tava 3 de vida A gente comprou isso aqui Já era É, o T6 na próxima Vai dar o Assault ali É, mano, sim Sim, sim Os atireções mesmo Não tem caô não, velho Vamos ver essas coisas de jumpstart Na este que a gente troca realmente pro Macho É muito bom Sim, sim, mano É mó da hora essa mecânica, velho Fora que tipo Você ainda usa os... Você ainda usa os... Como é que fala, mano Você ainda usa os... Você ainda usa os... Os Surveils pra jogar seus jumpstart no Grave, né Muito legal, mano Se a gente nem lançou um recurso de replays Ô louco, velho Sério mesmo Eu vi que eles tinham lançado uma parada de... Que tipo Mostrava contra quem você jogou seus drafts Quantos turnos durou e tal Mas replay tipo Da partida toda assim, ô jota Que da hora, mano Que da hora, mano Que da hora Eu vou conferir isso aí depois Esse zete tá bom, mano 3-0 Puro ódio Hehehe Nossa, deixa eu ver aqui Game replays, mano Nossa, que loucura, velho Que loucura, mano Nossa, que da hora, mano Que da hora Ah, tem que instalar o peço Tem jeito não, velho Sete neles é bom demais, mano Deixa eu ver se já tá disponível aqui o update Não Não, tipo Tá rodando normal É, mas Tem que reiniciar ele logo Ai, oponente Eu não acredito que você tá usando essa carta, mano Esse carta é um hipotecível É, assim, velho O que é recunho é, velho É, que é um hipotecível 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 Melhor o topozal. Deixa eu dar uma mexidinha aqui no som. Alô, alô! Ah, tá de boa, então demorou, mano. Esse draft vai ser 7-0, eu tô sentindo. Toda vez que alguém fala isso no chat, não dá certo. Você acabou de zicar o draft, vou produzir. Você vai me desculpar, mas poderia dar 7-0 até você falar isso, cara. Tentei o Golgari e o cara quase me serviu a shade dessa. Essa shade é boa, mano. Essa shade é muito melhor do que parece, velho. Tipo, no late game, tá ligado? Ela é um bom finish, mano. Se você não tiver os voadorzão grande e tal, ela serve bem, cara. Pra finalizar o jogo, mano. A carta é bem legal. O proponente tá pulando aqui. Atiração, hein, mano. Atiração, hein, meu. Ô porra, meu. Tá tirando, mano. Tá. Tá dando com o Coct no pelo. Confiando que o topo do deck vai dar um bicho. Nossa, oponente. Tomara que você se foda. Tomara que você se foda tanto, velho. Quem não conhece a cartinha aí, ó galera. Ah, oponente tirou um Plaguecraft. Um, ok. Eu vou ficar com o meu Plaguecraft. Um, eu vou ficar com o meu Plaguecraft. A gente vai dar hipotensivo aqui. Descarta uma recrutinha... É, se a gente faz com o Coct no pelo, vem o que? Três terrenos, velho... Não tem a menor dúvida... Tem que não fazer com nenhum ângel, não precisa de recuperar esse raio de farol aqui... Descarta o raio de farol... Agora é a hipotecisa atrás do outro... É, meu Angel... Sorry... I'm sorry... So sorry... Farol das estrelas do Soweto... Ah, a gente não ganha agora, mesmo que eu dê dois lives, são só hipotecisa de dano... Nossa... Desarrumo de vida... A musiquinha da arena tá muito alta, deixa eu arrumar... E agora? Deu uma melhorada? E aí? Qual que é a melhor linha aqui? Eu acho que não importa, mano... Eu acho que não importa, velho... Podia ter descartado a Elix, mano... Se eu tomar um Wipe agora... Eu ainda tenho... Eu ainda tenho como... Voltar, mano... A voz tá baixa, galera... E aí? Melhorou? É que eu tô falando um pouco baixo mesmo pra meu filhinho dormir, tipo... Sei lá, mano... Não tem como aumentar mais minha voz aqui, cara... É só se eu diminuir o... O áudio do programa aqui mesmo... E aí, galera... Como é que tá? Dá pra colocar o mic mais perto? Não, mano... Só se eu... Fazer assim, né? Não tem como... Já tá grudado aqui na minha boca... É... Que merda, hein? Pô, oponente... Por que você não fez uma criatura pra eu poder bater com meu ciclope aqui, cara? Aí, agora você faz? Ah... Tá me tirando, né? Tá me tirando, né, meu anjo? Aí, faz seu Vigiar aí... Que eu vou usar esse Assalto Sônico... Não vai bloquear porra nenhuma, não... Mané Block... Os Wipe que tem no formato a gente já não perde agora por causa desse Místico aqui... Mesmo que eu tomar o... Pois, ó lá... O... O... O Tau de Full Legend já não mata... E o Find Finality também não mata... Ah, mano... É... Tipo assim, galera... Você... Isso aqui é uma carta que você não põe no seu deck... Tipo... Você tá considerando botar isso aqui no seu deck? Bota um Além de Básica que vai ser melhor... Sério... Garanto pra vocês... Que... Que um Além de Básica é melhor que isso aqui... Aquela primeira carta que o oponente castou também... De uma mana faz o oponente descartar... Também é... Tipo... Estritamente pior que o Além de Básica... Saca? Só umas dicas aí pra vocês, galera... Só umas dicas... Vambora, Roduzilo... Vambora... 4x0, galera... 4x0... 4x0... Esse ficou bom, mano... Porra... Melhor deck de hoje... Vamos ver se ganha 7... Um Lend a Mais... Vai ser com o Jarmatica de verdade... É então, mano... Neguchões da Fiel... Fechou quanto o último? O último ficou 4x3, Lipão... A gente fez 5x3, 4x3... Esse é o terceiro de hoje... Portão Ixep, Portão Boros, muito devagar essa mão, não veio do off-2 Nossa, é mara, velho, puta cara, é mara é sacanagem mano, vamos matar ela agora, antes de começar a botar token Pelo menos veio Slava Koyer do topo, bem provincial, velho Ai, a galera viaja, mano, galera, não botem isso aqui na Celestia, agro, sou mesmo é mara quando eu joguei de vulgar e o cara só passou por cima Não, mano, nossa, ela é tensíssima, é mara é tensíssima, pra quem não conhece aí, galera 2-2-2, pra ver se ela for virada, você cria uma ficha, 1-1 Tipo, não precisa nem atacar, pode ser virado com o Volk, se a gente der isso aqui na emara, ela cria ficha, é bom demais, velho Eu poderia dar o assalto aqui pra bater, mas acho que eu prefiro botar o místico, né, começar a comprar uns tokens Próximo turno, a gente começa a sambar na cara do oponente Hummm, eles tem um belo punk aí de spam, né, vai tomar, mano Tô dando um block, não Tô dando um block, não Hummm, Sumala, Earthshaper, tá Aqui, mano, eu não tenho 6 lanes, velho Tipo, pra usar efetivamente minha humana Vamos matar essa devcarinha aqui, que ela cresce, né Descartar um caráter aí, no próximo turno eu vou começar a fazer double spell Farol Tipo, assalto, farol Hummm Não quero esse block não Não quero um double block aqui Esse block pra começar a cantar na próxima Vou tomar também, mano, eu não quero arriscar meu místico com a combat trick Outro Apenas... Fazer o... o... pierocão aqui Ah... Quando a gente tem mais um, mais um, parece que não, né? Dá o high e mata esse 3, 3. Pô, rolê. Esse passarinho aqui vai que vai, maluco, acho que atropela, né? Atropela, foda-se. Esse Vernadir eu vou blocar. A gente tiver uma trick aí pra salvar o Vernadir, ótimo. Jói. Tocou uma trick, pediu assim. Tocou assim, vou colocar voar, ô louco, velho. Ô louco meu! Eu posso dar um assalto aqui. D6... 8, quando a gente vai a 8. Aí a gente pode dar outro assalto no Vernadir. Ok. A gente pode dar um assalto no Vernadir. E no meu turno eu tenho outro assalto, porém, ao jogo. Isso. Tô vivendo no limite. Ah, mano. Zett é emoção, né? Zett é uma emoção. Carai, que ataque ousado, bicho. Vou chumpar, né? Eu não quero... Não lembro o que tem na edição, velho. Se tem algum pump, não daria sei. Vamos só chumpar. Achei bem ousado esse ataque, o deponente. Aproxar, matou o Murmurum. Tá. Foda-se. Ahn... Foda-se. Ahn... Foda-se. Acho que é melhor dar o raio do farol aqui, porque se tiver alguma trick eu posso usar o Assalto Sonic pra me salvar, mano. Pra não morrer na volta, né? Se tiver alguma carta na manga. Olha lá, não é que tinha, velho. Ah, mas aí acabou. Porque eles tomam 5. E aí a gente dá o Assalto aqui. O Assalto dá os últimos 2. O Assalto é muito bom, né, mano? Nossa, é muito da hora, velho. Jogar o Assalto. Essa carta tá ganhando tudo do jogo. Essa carta é muito boa, mano. Essa carta é muito fácil de subestimar ela, né? Pra questão de Murmur ou Izete? Então, Rupestri. Eu acho que baseado, mano, no conhecimento da galera que a galera curte de Murmur, pra Izete tá sobrando mais. Viu que a gente até tentou montar de Murmur, mas a gente foi empurrado pra Izete, velho. Dois drafts, cara. Primeiro a gente começou Izete mesmo. Mas o segundo e terceiro a gente até, tipo, começou Boros, foi empurrado pra Izete. Começou de Murmur, foi empurrado pra Izete, mano. Acho, tipo, o jeito que a galera tá draftando, a lembrança da galera de como o formato era no draft com bots, se pode estar influenciando isso, mano. Que era impossível de você montar Izete e agora acho que Izete tá sobrando, porque a galera não tá nem tentando montar. Sei lá. O Izete que eu fiz, eu já fiz praticamente sozinho. Veio 4 eletromanches, 4 ciclopes, tudo pique 8, 9, 10. É então, mano. Oh, essas cartas são muito absurdas, velho. Ciclope é bom demais, cara. 3, mana, bate 4. Que grosseria, cara. Nossa, agora imagina se o oponente, se a gente não mata Emara, cara, aquele jogo passado, cara. Ele ia começar a convocar as paradas e os tokens já ia convocar mais rápido, saca? A gente já tá confundido. E o da Zem de Dmyr. Ah, então, Thiago, exatamente. Nossa, ele não precisa desvio pra todo turno, exatamente, mano. Exatamente. Eu já tô até com um pouco de dor de garganta também, não é tanto, sei lá, 4 horas que a gente tá online. Tá vendo? Vamos terminar isso, né? Já tá bem profundo, já. Respeitou esse flop, então. Mas vai jogar mais uns 2 drafts, né? Ô, louco, mano. Eu já cheguei agora, nossa, velho. Eu odeio das 4 e meia da tarde aqui, mano. Depois dessa eu vou parar mesmo e fazer outra coisa. Bom, aqui... Tipo, eles tem uma trick on-board, velho. Se eu blocar eles esperam o dano dentro de se ativa e sacrificam o bagulho e matam. Então, vamos tomar, né? Vamos tomar. Ah, né? Não precisa nem do pump de 1 mana, velho. É só habilidade aqui do cateireiro, já é trick on-board, já. Esquece o pump. Eu quero dar coil nesse arrombadão, velho. Vou jogar até o sono começar a atrapalhar gameplay hoje. Foi o que eu fiz ontem. Mas não foi só o sono. Foi o arco também, né? Ei, mano. Será que eu dou só o assalto do aéreos? A ideia aqui de dar o assalto à vez da hélice é que, tipo, eu posso achar um alvo de valor maior depois para a hélice, né? Não sei se foi errado. Tem que usar alguma coisa para atacar com a hélice, né? Tem que usar alguma coisa para atacar com a hélice, né? Não, não. Respeita se o Valdenzinho jogou muito no Monohead, hahaha. Ah, eu não consigo respeitar, mano, você tá louco. Não consigo, sorry. Ah, mas aí tá, mano, não é porque é uma carta de jogo construído que ela vai ser julgada no limitado, né? Tipo, são mundos de diferença. Estou pensando aqui se eu queria usar antes do combate. Ah, passou. Tem essa remoção aqui quebrou as pernas, mano. Preciso achar aqui uma hélice. Hélice, eu digo, aquela de 4 da 3 de vida. Parece bem chave agora, hein? Parece bem chave. Ai, perdi isso. Essa foi a minha promo do pré-release de guild. Compre 3 aí, My Angel. É, eu acho que essa aqui não vai dar, não. É, eu acho que essa aqui não vai dar, não. Não, não. É, eu acho que essa aqui não vai dar, não. E aí... Não, eu acho que essa aqui não vai acontecer com esseゲis... Nossa! Aquela carta é absurda! Absurda! Vamos fazer isso aqui, senão a gente morre. E se o topo do deck nos proteja, né? Quando a gente dá um mais dois, mais dois, a gente morreu. Não foi justo, nossa ilusão. Nada justo. A gente vai matar isso aqui. Não tem de Lord Life não, mano. Quase segurando ainda. Boa noite, vai ter mais um draft hoje. Ah, Lucas, não, mano. Depois desse eu vou encerrar, que já é o terceiro. A gente tá 5 a 1. Estamos online aqui desde as 4 e meia da tarde. Aliás, agora deu 4 horas e 20 minutos de live. Esse agora é 8h40 e a gente começou às 4h20. Então é isso. Boa, arrumou 7 a 1. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Nessa ultima agora a gente foi super atropelado por um Boros. Rolou uma falta de carta ali também. 100 hectares de terra. Que louco, hein. Caralho, caralho. Vamos ver, velho. E agora? A gente minou aqui. O Droll do Assoário, tá. Tem um Drought de 2? Não. Então dá-lhe por causa. Nossa, mano. Esse é bom, hein. 3-1 Life Link. Toda vez que você usa a Surveyor, você atirando o Sonic Tevis. Você paga 3 de vida e volta pra mão. Esse bicho é bem legal, velho. Chatíssimo de lidar. Cadê nosso Lava Coil? Cadê nosso Lava Coil? Cadê nosso Lava Coil? Um 5 vai bloquear esses 3-1 fedidos aí. Nossa. Ah, mano. A gente tem que bloquear aqui. Um 2. Um peso morto. Nossa. A gente não tinha nada. Que perfeição. Jesus. E agora? Eu vou botar o Drought de 4. Eu vou fazer hipotecisa. Eu vou começar a fazer passarinho. Vou botar o Drought de 4. Isso aqui eu quero. Isso aqui não. Sem ataque. Vai lá. Ficar de olho nisso aqui, mano. Paga 5 eu ganho mais 2 mais 2 até o final do turno. Eu vou botar o Drought de 4. Ah, não. Ahn. Vai fazer mesmo pagar 2 e sair do outro bicho. Tem 1 ponto de vinho pra entrar no card. Vai ter que matar a Izone agora. A questão é, eu quero usar isso aqui. Acho que vou usar hipotecisa. O que eu uso melhor meu mana, velho. Que depois eu posso fazer, tipo... Integridade e ataque sônico. Ahn. Descarta o assalto. E vamos fazer um portão e passar. Fala integridade, mas eu queria dizer intervenção. Mas enfim. Acho que deu pra entender, né? Rei dos portões. Ah, eu tenho 6 no deck, mano. 6 portão. Hum... Vamos gerar o valor que dá aqui então, né? Vamos gerar esse life in. Vamos gerar esse life in. Vamos gerar esse life in. Já é um bom negócio. Mais um 5. Mais a remoção do oponente. Um ótimo negócio, né? Vamos gerar esse life in. Ahn. 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 De boa, mano. Nossa. Sério, velho. Pô, tá me tirando, cara. Por que que eu descartei o hipoteciso e não isso aqui também, né? Ahn. Errei aí, velho. Acho que eu devia ter... Ah, essa mina é braba. Sim. Bem braba. É, a gente não quer contato com gado, né? Nossa, oponente. Caralho, mano. Não dá nada, não. Nossa, mas o oponente tá... Quando eu falei que Golgaria é bom se você tiver todas as... Douradas. Tipo, mano, eles tem sentido, eles tem zones, tem a Glow Spore, Statue, tá ligado? Tem... Tem esse troca bem legal. Aquilo, né? Ai, ai, ai. Cadê a ação pro deck, hein? Chumpado, na real, viu? Um. Não vai atacar pra cima dos tokens da zone mesmo. Podia ter chumpado aqui. A gente bloca aqui um, bloca a zone e toma cinco. É, não. Pô, se a gente tiver sentido, e zone são as melhores, né mano? A melhor carta do Golgaria, da edição, velho. As douradas comuns tem altas garbage, velho. O esquema é umas raras, né? Cinco a dois. Ai, amigo X, tá ligado no esquema? Que esquema, mano? Não sei do que você tá falando, My Angel. Caralho, oponentes. Nossa, mano. Esses oponentes tem muito power, velho. O esquema... Nossa, ai. Puta, pariu. Nossa, mano. Falcão, mentor turno 2, velho. É só o sonho aqui, né? Só o sonho, velho. Caralho, oponentes. Vou trocar no maior mesmo, mano. Tá louco. Pode que aqui, esse arrombado já punta aqui, já ganha outro marcador, velho. Se você fizer isso é bom, porque aí eu troco aqui, no Ciclop, e posso usar a intervenção no Falcão. É isso mesmo que você vai fazer, My Angel. Ó, não vai dar bom, hein? Tô te avisando, velho. Não vai dar bom. Tá jogando contra uma f***ing removal, pai. Dá uma face mesmo, mano. Não vai dar uma maior. Vai ter uma personagem por causa daquilo, né? Agora é outro arrombamento aqui. Ai, deck, me ajuda, deck, me ajuda, deck. Sério, Smurfada, essa carta é legal, mano. Essa carta é bem legal. Não, hoje ele tá que tá, mano. Esse embaralhador aí. Nossa, oponente. O que é isso? Double Spelling never ends. Onde que eu vou usar isso aqui, mano? Acho que não vou usar esse quadril medido aqui. Porque isso aqui vai dar um mentor aqui. Aquele encantamento de 5 Em 5 Em 5 Em 5, não rola? Não, não rola. Garbage. Fala Lucão. Feliz ano novo, meu querido. Como você tá, mano? Eu tinha esse 3-3 mesmo. É pra puta que pariu, sabe? Tô bem com esse tempo de draft já. Esse é o terceiro, Lucão. A gente tá aqui desde as 4 e pouco da tarde, mano. Tô até acabando já. A gente abriu 5-0 e tamo perdendo a terceira seguida, mano. Porque, velho, a gente dá um draw 2 e compra 2 terrenos, mano. É brincadeira, bicho. Total sacanagem aqui, cara. Total sacanagem, mano. Mano, o Landlord não é pouco, não, velho. Fez um novo que esse ano tem um negócio que tem que ser um lagarto antes da Covid. Ah, mó da hora ser um lagarto. Imagina. Meu sonho ser um lagarto. Daqui a pouco o Milto afrancaria na região. Não, jamais. Eu tenho princípios, gente. Meus princípios estão se evaporando, mas eu ainda seguro eles, mano. É, galera, não deu. Não deu. Fomos o Landlord com força aí nessa última, pô. Não é uma pena, velho. Três jogos bem... Três jogos bem tristes. Três jogos bem tristes. Mas, é isso aí. Cinco três, tá pago. Então, vou mostrar o deck aqui. Eu acho que esse deck ficou realmente muito bom, mano. A gente tinha, tipo, uma quantidade escrota de remoção. É... Só remoção premium. E a gente tinha dois místicos, que tipo, é absurdo. Três ciclope. Três assalto sônico. Só que eu acho que a gente nem chegou a conjurar, mano. Mas, enfim, o deck ficou brabo, velho. O deck ficou brabo. Jogaria de novo com isso. E é isso, galera. Três primeiros dias aí. O que a gente tá vendo é que o Zett a gente é empurrado sem dó pra eles. Então, vamos que vamos. Pra você que tá vendo no YouTube, obrigado por ter assistido. Não deixa de deixar um joinha aí, se inscrever, que ajuda a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!